Gabigol já está no mesmo patamar de Zico no Flamengo. Pretzel, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Chate, você não pode participar. Vai muito de opiniões, né? Eu respeito muito o que o Vitor Sérgio fala, até porque ele acompanha muito mais a trajetória do Flamengo, mas assim, eu sou da grande geração do Flamengo de 80. Foi o maior time que eu vi jogar, o time de 81. E aí, vocês podem me chamar de saudosista em todos vocês, e dane-se, porque eu sou saudosista para muita coisa, porque eu não esqueço da história. A história faz parte da vida. Agora é o momento de união nacional, inclusive você com chat. Era uma boa ideia, viu? Então vamos agora um congraçamento. Esse discurso aí, viu? Esse discurso, eu acho que ele é maravilhoso. Esse discurso, ele dura 12 horas. E olha lá, hein? Ele dura meio dia, e olha lá. Até a primeira votação polêmica no Congresso. Exatamente, exatamente. Então é o seguinte, eu não vou renegar a história jamais. O que o Flamengo fez de 78... Mas não é renegar a história, é comparar. Calma, deixa eu explicar o meu argumento aqui, né? De 78 a 83, foi algo que eu acompanhei, sabe? Porque eu consumia futebol que nem um maluco. Foi o maior time que eu vi jogar. Essa geração do Flamengo de 19 a 22, ela é histórica. Ela é histórica. Ela ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Só falta o Mundial. Só falta o Mundial. Aliás, já cantaram no vestiário. Real Madrid, pode esperar. E a cara do Davi Luiz. Que atua hora, vai ir o Davi Luiz. E a cara do Davi Luiz. Achei meio aleatório também. Mas faz parte da comemoração. Não, mas o melhor é o Davi Luiz. Se botasse um balãozinho na cabeça dele, ia ser assim. Vocês ficam cantando essas merdas, depois estoura nos zagueiros. Depois estoura na gente lá atrás, pô. Já que tu entrou com esse assunto... Só entrei e lembrei da musiquinha. Mas só uma sobrelação. Eu vi Real Madrid e Girona, tá? O jogo foi fraco. Mas o ritmo de Real Madrid e Girona foi cinco vezes maior do que Flamengo e Atlético. Eu tenho um jogo só na decisão, os caras vão jogar. Na decisão. Na decisão. Um jogo de Liga Espanhola, na décima rodada, teve um ritmo muito maior que a final da Libertadores. E o Real, pra uma final, ele vai se preparar de forma diferente. Ah, o Chelsea não tá nem aí. Ganhou no Palmeiras. Até porque lá tem quatro, cinco brasileiros que vão colocar fogo no elenco, cara. Vão pilhar, vão pilhar. Mas vamos lá. Eu respeito demais o Gabigol. A trajetória dele é fantástica. Acho que ele é decisivo. Uma coisa é qualidade técnica, genialidade, certo? Uma série de coisas. Outra coisa é decisão. Ele é decisivo. Mas colocar no mesmo patamar do Zico, pra mim, é fácil. Tá, mas deixa eu entender. Como jogador, tecnicamente... Pacote completo do jogador, o Zico é muito mais jogador. É, não. Eu volto... Eu volto aquele negócio de 2020, que eu já contei aqui no programa. Durante a pandemia, eu fiz mais de... Ah, sim, sim. Eu fiz mais de 50 entrevistas no meu canal do YouTube, certo? Na época. E aí, um deles foi o Zico. Nós ficamos conversando por duas horas. Aliás, eu agradeço pra ele a entrevista que ele me deu pro resto da vida. E eu gostava, assim, de fazer o Flamengo de todos os tempos. Qual é o teu Flamengo de todos os tempos? Aí ele escalou e, no final, Gabigol. Aí me surpreendeu aquilo. Gabigol? Mas e o Nunes? Não. O Gabigol, pra mim... O Nunes foi importante, joguei com ele e tal. Mas o Gabigol, pra mim, ele tá em 2020. Então, eu respeito muito essa declaração dele. Então, mas aqui... Porque o que a gente tá falando aqui, eu acho que é muito sobre idolatria. Não sobre nível... De qualidade. De jogador, de qualidade. E aí, ele já tá no mesmo patamar do Zico no Flamengo. Pra mim, não. Pra você, é falsa essa afirmação. Pra mim, é falsa. Perfeito. Ricardinho, você falou que teve a era Zico e que vivemos a era Gabriel Barbosa, a era Gabigol. Isso significa que o Gabigol já tá no mesmo patamar do Zico pra você? Claro que está. Não tem pra mim. Como jogador, a gente pode discutir muito aqui. O Zico foi muito mais jogador que é o Gabigol. Mas o Gabigol, hoje, ele virou ídolo, torcedor do Flamengo. Aonde você vai, o torcedor do Flamengo fala no Gabigol. Pô, o cara tem 12 gols em 13 finais. Acho que ele jogou dessas 13, o Flamengo ganhou 9, se eu não estiver equivocado. Acho que os números são esses, ou 10 em 13. Não tem mais como negar. Eles estão, sim, no mesmo patamar. Sabe o que acontece? A gente tá vivendo a era Gabigol. A gente tá vivendo. Daqui a 10 anos, a gente vai olhar pra trás e falar assim... Desculpa, hein? Puta que pariu. Olha o que esse cara fez aqui, ó, com a camisa do Flamengo, velho. Olha o que decisão. O Flamengo fez 4 gols nas finais da Libertadores. Os 4 gols são dele. Os 2 contra o River, o contra o Palmeiras e o gol do sábado. Além disso, quem mais que ele ganhou? Tem Carioca, beleza. Pô, tem aqui, ó, Copa do Brasil. Tem Campeonato Brasileiro. Pô, só não tem o Mundial que o Zico ganhou. Mas é a era Gabigol. A gente tá discutindo uma coisa hoje aqui que parece ser maluca. Mas daqui a 10 anos, as pessoas vão discutir e muita gente vai dizer até que o Gabigol pode ser mais ídolo que o Zico no Flamengo. Acho muito difícil. Mas você vai, daqui a alguns anos, poder discutir isso. Sim, porque o Gabigol vai ficar quanto tempo mais aí? Mas os 4, 5 anos, ele não quis ir embora. Teve propósito pra Inglaterra, ele não quis ir. Ele quis continuar, ele se sente em casa. Vai ficar mais 5 anos, vai ganhar o quê? Mais 2 Libertadores? 3 Libertadores? Mais um Brasileiro? 2? 1 Copa do Brasil? E se ganha um Mundial? Como é que fica? Então, senhor Alexandre Pretz, eu respeito muito a tua opinião. Mas desculpa, o senhor tem que engolir. É a era Gabigol de 2019 pra cá. Esse debate não é sobre a minha preferência. É a era Gabigol. O senhor querendo ou não? Não, eu fico impressionado a importância que o Ricardo Martins viu. Ele dá pra mim. Eu te agradeço. Esse programa é baseado na minha opinião. Eu tô muito feliz. Olha a União Nacional. Esse programa é baseado na minha opinião. Olha a União Nacional. Olha a União Nacional. Xandão, eu te amo. Eu me baseio. Frente ampla. Eu me baseio muito naquilo que você fala, Xandão. Frente ampla. Mas nessa aí, Xandão, você vai ter que engolir. Eu agradeço que um componente do programa se baseia nas minhas teses. Eu fico muito feliz com isso. Pra mim é importante. Muito feliz com isso. Eu sou seu fó, Xandão. Você é nosso catedrário. É isso. Eu só quero lembrar o seguinte. O Nunes decidiu o brasileiro de 80. Fez gol no Mundial, onde ele sobrou no Japão. Certo. Dois gols. E decidiu em 82, dentro do Olímpico, mais um campeonato brasileiro. Naquela época não tinha Copa do Brasil. E o estadual era muito mais valorizado. Era, não era? É verdade. Eu só tô falando que em decisão, em Nunes. Mas em bola também não dá pra comparar, tá? Em bola também não dá pra comparar. Em idolatria, eu acho que tá. Não dá. Não dá. O Zico e o Gabigol, uma coisa. O Nunes e o Gabigol. Tio, estão no mesmo patamar de idolatria hoje aqui. Ô, Vitor Sérgio, como é que é o nome do seu filho? O meu? Arthur. Perfeito. Hoje seria Arthur Gabriel. Como será que vai ser o nome do seu neto? É, boa pergunta. Boa pergunta. Quer dizer, se for neto por parte da minha filha, eu não sei se... Se vão conseguir emplacar essa aí. Ela não é flamenguista, né? Ela falou que virou Vasco só pra me afrontar. E virou mesmo? Virou. Ai, eu amo essas mulheres. É, e aí, porque minha esposa é Vasco, aí tudo. Então, você fala o seguinte, domingo que vem... Aí, eu falei assim... Ó, domingo que vem, assim, que pai e tu? Aí, eu falei assim... Lelhanas, pai e tu? Domingo que vem? E tu? Não vende, Júnior? Aí, eu falei assim, né? Eu pensei a arte da política. O bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Como eu já tinha conseguido ganhar com o Arthur, eu falei... Vambora, vida que segue. Vamos seguir a vida. Mas a idolatria, será que é... Pra uma galera da idade do Arthur, que é torcedor do Flamengo, será que tá num nível... Porque, várias vezes, o meu pai é... Não é flamenguista, né? E o meu pai chama o Zico de ser o Zico, pela idolatria e tal. Pelo que o Pretzel disse aqui, quem acompanhou esse futebol da época que o Zico jogava, é encantado, assim. E eu acho que a pessoa do Zico, pra mim, também, conta muito... Ah, isso não, isso iria. Nesse caso, que é um negócio assim, muito fora da curva, tá? Nesse lado, não tem nem comparação, tá? É muito fora da curva. Aliás, a geração antiga, a geração antiga, em termos disso, se tu tá falando perto da atual, não dá pra comparar. Não tem comparação. Não dá pra comparar. Mas... Pra atual geração, será que o Gabigol já é esse cara? Eu acho que sim, eu acho que pra atual geração, né? Porque o Arthur mesmo, o Arthur tem seis anos, quando ele tinha dois anos num jogo das estrelas, eu levei lá e ele tirou uma foto com o Zico, né? Uma foto até muito bacana, que inclusive deveria transformar num quadro que eu vou fazer em breve. Na minha casa tinha uma foto. É. E o... E aí... Eu tenho uma foto com aquele moço, gasolina, né? É. Que depois virou Pelé. Sabia que o Pelé é um... Eu tenho... Comecei a trabalhar no Jornalinho em 2001. Eu só pedi pra uma pessoa tirar foto, porque eu não tenho nada contra quem faz, mas eu, como jornalista, eu não me sinto confortável de pedir foto com um entrevistado nunca. Acho que não é nosso dever e tudo. Só tem um que eu pedi. Edson Arante do Nascimento. Fez muito bem. Aí o cara do jornal tirou e me mandou por e-mail. Você perdeu. O e-mail... Perdi o e-mail e perdi a foto, tá acredito? Pô, é revoltante, cara. É revoltante. É fita. Mas enfim. Pelé, Pelé, Pelé. O meu filho, ele sabe quem é o Zico, mas ele não tem essa noção, né? Então pro meu filho já é Gabigol. É isso. Já é Gabigol, né? Então ele já fica e o sábado ele tava lá, assim, e fiquei cantando toda hora. Como é que ele fez na hora do gol? Hã? Como é que ele fez na hora do gol? O Arturzinho? O que ele fez? Fez assim? É, ele fez assim e falou um negócio também que não convém eu falar. É, não convém falar. Mas acho que é isso. Mas acho que num geral, acho que a resposta é falsa. Não tá ali mesmo, tá? Eu acho que não tá. O Zico, ele confunde com a consolidação do Flamengo como um clube nacional. A gente tem que lembrar, até 1980, que o Zico tem um campeonato brasileiro fantástico, se eu não me engano ele é a bola de ouro. Sim. É, não é? Sim. O Flamengo até então, ele só tinha vencido fora da fronteira do Rio de Janeiro, um Rio-São Paulo, em meia-um, só. O Flamengo nunca tinha vencido alguma coisa fora das fronteiras do Rio de Janeiro. E aquele campeonato de 80 só tinha timaço naquele campeonato quando o Flamengo foi campeão. Exatamente. Um campeonato espetacular. Inclusive o Inter é finalista da Libertadores, por exemplo. Isso, e foi semifinalista, caiu com o Atlético. É, é. Então o que acontece? Ali você tem... E o Zico, ele é o personagem, ele é o protagonista de uma ascensão do Flamengo de ganhar. De 80 a 83, como o Pretzel falou, você ganha 3 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial, além de cariocas, além de torneios na Europa, essas coisas assim. Mas o Gabigol não é a consolidação disso muitos anos depois. Não é a retomada do Flamengo? A retomada. É, é isso. É, é. Só que ali é aquilo, né? Porque assim, eu lembro muito de... A gente morava no Rio antes, né? Eu e o VES. O VES desde sempre, basicamente. Mas eu lembro muito de ouvir os flamenguistas falando, quando tinha Libertadores, que achavam que nunca mais iam vencer a Libertadores. Depois de perderam a Polamérica, lembra? É. Depois de fazer o que no Maracanã? Perdemos a Polamérica, lembra? Porque no Sul, o Grêmio e o Inter, nos últimos anos, todo ano estão na Libertadores. Então, tipo, estar na Libertadores é meio que tá, fez a obrigação, né? E pro Flamengo estar na Libertadores já era grande. E passada a fase de grupos, pros caras, era um negócio assim, enorme. E eu acho que o Gabriel participa... O Flamengo nesse século foi eliminado quatro vezes na fase de grupos. E eu acho que o Gabriel participa de um momento em que essa história muda. Então, mas ali... Que a confiança do Flamenguista muda isso. Mas ali você já era um Flamengo diferente, né? Você já é um Flamengo. Então, assim, graças ao que a geração do Zico fez, o Zico é o maior protagonista. Então, o fato da identificação do Zico... Mas então ele vai ser pra sempre o maior? Então, eu não sei se de repente daqui a... O Gabigol falou recentemente que o contrato dele acaba no meio de 24, eu acho. Que aí ele falou, olha, a história já tá mais... Ele falou essa frase, a minha história no Flamengo já tá mais perto do fim do que do começo. Sim. Ele falou isso. Então, vamos supor que daqui ele ganha mais uma Libertadores, ele faz o gol do título mundial. Eu acho que ali você vai ter elementos pra começar a discutir. O que ele já ganhou no Flamengo? Então, mas o que ele já ganhou no Flamengo? Não, não, de título. Ele ganhou duas Libertas, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, fora os... Carioca, falta o Mundial. Carioca três, Supercopa duas, uma Recopa uma. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, eu acho que ainda não. Acho que é falso, mas eu acho que o debate, a gente tá caminhando pra esse debate poder ser feito. E concordo com o Prédio, em termos de qualidade de jogador, não há comparação. Aí sim. Não há comparação. Acho que nessa discussão ninguém entra. Acho que em tamanho de ídolo, eu acho que a gente pode... Sim, sim. Eu acho que o Gabigol, até sair do Flamengo... Só uma passagem. Se é que ele não vai se aposentar no Flamengo... E você concorda que depois que aposenta, fica ainda maior? Fica. Fica ainda maior depois que se aposenta. Só uma passagem do Gabigol no Santos, que o Edu Dracena conta. Ele estreia em 2012, com 16 anos de número, num jogo contra o Grêmio, na Vila. E dá um pênalti a favor do Santos. E o batedor, eu não me lembro que era, era um outro cara. 12? Era um cara maior. Marquinhos? Não, era um cara maior. E o Gabigol pegou a bola pra bater o pênalti. E o Dracena saiu correndo lá da área. Ô, moleque, o que você tá pensando aí? Se era o pênalti decisivo, tava um a um o jogo, eu acho. E aí ele saiu, mas teve que dar uma bronca no Gabigol. Ele conta até isso da personalidade do Gabigol no Santos, com 16 anos. Ele é de 96, né? Então tá com 26 anos. E ele nasceu em São Bernardo do Campo, tá? Ele quer ter nascido no Rio, mas foi São Bernardo. A gente tá falando aqui de Gabigol Zico, e eu acho que tem uma coisa que é muito legal do Gabriel, assim, é no respeito que ele tem pro Zico, né? O tempo inteiro, assim, agora perguntam sobre assumir a camisa 10, ele falou, se me oferecerem a camisa 10, eu vou ligar pro Zico, eu vou pedir a bênção dele, e aí sim. Ele falou o quê? O que o Gabriel falou? O Gabriel falou que se oferecerem a camisa 10 a ele, ele vai ligar para o Zico, pedir a bênção, e aí... Produção, eu tô mandando agora a resposta do Zico sobre isso. Acabou de chegar. Sobre a camisa 10? Sobre a camisa 10. Opa! O Zico é espetacular. Atenção, Produça! Se der pra eu colocar, me avisem aqui, eles vão ouvir. Não, não ouve não, põe direto aí no ar, não tem que ouvir não! Não, peraí, o Ricardo Martins, as pessoas aqui têm responsabilidade. Vamos viver fortes emoções. É, calma. O senhor já calma. Eu não ouvi, porque chegou agora. Não, é que se o senhor não ouvisse agora, todo mundo ia ouvir. Não, claro, por isso que eu não ouvi. Aí não é certo. Eu mesmo não ouvi. Mas vamos ouvir o que diz o Zico. Mas certamente é coisa boa. Claro, vida do Zico. É, vamos ouvir o que o Zico falou sobre isso. Mas eu acho muito legal esse respeito que o Gabriel tem pelo Zico. O Gabriel é um cara que provoca muita gente, né? Que é muito torcedor no Brasil, assim, acha que o Gabriel falta com respeito. Em alguns momentos é uma mala, é uma mala, mas joga demais. Mas com o Zico, eu acho bem... E já não é de hoje esse respeito com o Zico. Antes de ele jogar no Flamengo, já tinha. Desde a época do Santos, sim, senhora. É. Não, teve um... Antes do... No Jogo das Estrelas de 2018, foi isso? Já tinha voltado. Que a gente até transmitia. Que a gente transmitia no Esporte Interativo. Eu me lembro que o Gabigol foi... Porque o Jogo das Estrelas vira e mexe, vira tipo uma... Uma confraria. Um primeiro amor, né? Um primeiro... Sim, sim, sim. Um namoro da torcida do Flamengo com alguns jogadores. Eu me lembro que o Gabigol foi e a torcida começou, pra falar. Já tinha um zum, zum, zum. De... Dele ir e tudo. E aí ele falou... E ele falou com uma deferência incrível. Ele não era jogador do Flamengo ainda, né? Foi... Isso foi em dezembro de 2018. Ele falou com uma deferência incrível. O Zico, eu me lembro que, vira e mexe, eu ia fazer o papel de repórter ali, conversar e tudo. E eu me lembro que ele falou com uma deferência incrível ao Zico na ocasião, no Jogo das Estrelas. Aí tem aquele negócio... Você viu como é que é, né? O Flamengo estava negociando com o Pablo, atacante do Atlético Paranaense. Aí o Pablo decidiu ir jogar no São Paulo. O Pablo falou, não, eu sou São Paulinho, não sei o que, eu quero ir jogar no Flamengo. Que fase do Pablo, né? É, aí o avô e tudo mais. Aí o Pablo foi pro São Paulo. Aí o Flamengo, opa, desisti do Pablo, porque o Pablo não vai. E contratou o Gabigol. Pela pichicha de... Não, na época ele veio emprestado. Sim. Ele veio emprestado, se eu não me engano, por 2 milhões de euros, que era um baita dinheiro por empréstimo. E aí no ano seguinte o Flamengo contratou por 17 milhões de euros. Baratinho, baratinho. Barato, barato. Escolhas, né? Baratação barata, hein? Escolhas, né? A história do futebol... É impressionante. É muito legal. É bizarro. É impressionante. Aí tu vê o Pablo chorando... Escreve a história pelas decisões, né? Aí sábado o Pablo chorando de tristeza e o Gabigol levantando a taça e dando volta livre.